Não é só tesão que tá batendo Tanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar nessa cama Cê vai embora com a certeza Comigo você nunca mais feita Isso aqui que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar nessa cama Esqueça esse caminho aqui desse motel Pra onde colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar nessa cama Cê vai ter que escolher só um Pra falar que ama Chora meu gaiteiro Um dia não quer sido eu A mira desse seu tesão oculto Minha consciência tava limpa Mas também não tinha feito O melhor amor que eu fiz no mundo Enquanto a gente suava Seu celular não parou um segundo Se levantar nessa cama Cê vai embora com a certeza Comigo você nunca mais feita Isso aqui que a gente faz não é massa, é safadeza Se levantar nessa cama Esqueça esse caminho aqui desse motel Pra onde colocar e tirar esse anel Se depender de mim você vai ser fiel Quando levantar Cê vai ter que escolher Cê vai ter que escolher só um Pra falar que ama Cê vai ter que escolher só um Pra falar que ama Cê vai ter que escolher só um Oi gente, vim contar pra vocês a minha experiência usando o kit SOS Crescimento da Lisantel O kit é simplesmente incrível O shampoo tem uma fragrância perfeita A máscara dó um brilho, uma maciez, uma nutrição maravilhosa pros fios E sem contar ó, no tônico sem chágue que não pesa nadinha os fios Além de todas essas qualidades Ele ainda reduz a queda e auxilia no crescimento capilar Eu acho que todo mundo deveria testar esse kit, tá? Então se você tiver a oportunidade Você não vai se arrepender Então se você tiver a oportunidade